Você faz o aniversário de que dia? Eu fazia 27, um dia depois do seu. Porra! Um dia depois do seu. Um dia depois do seu. O seu eu já sei agora, dia 18 de julho, dia 26 de junho. Eu fazia 27 de junho. E aí foi isso, então eu sou muito assim, eu acho que muito canseira, eu sou muito sensível. Sim. Eu sou indefesa, eu sou muito sensível. Eu sou uma folha em branco molhada. Ai, adoro! Tá prestes a rasgar. Mas tá lá ainda, né? Sabe, eu sou um doce. Pô, Domi, de verdade, a sua trajetória é linda, a gente vai conversar sobre ela. Só que a gente, pô, tinha que introduzir assim, porque foi como a gente te conheceu no programa, falando da gente, foi uma surpresa maravilhosa. E a Sarinha também é uma pessoa maravilhosa. Um beijo. Sarinha! Não fica com ciúme ali. Ó, beijo, Sarinha. Mas esse beijo foi com... Um beijo com carinho, pô. Carinho, carinho, claro. Tipo, dia na amizade. Amizade! Amizade! Osasco, pô. O que é isso? É amizade, ó. Só amizade. Mas a gente falava muito sobre isso com essa velha da casa. Qualquer coisa... Eu passava pela galera, eu falava que era... Não, deixa o povo ver. Amizade! Só energia é demais. Então foi um beijo na amizade. Aí já que você falou da Sarinha, eu tenho que aproveitar esse momento pra dizer... Sarinha, estou eu aqui com meu uísque e Red Bull. É nóis, Sarinha. Você sabe exatamente que a gente planejou e visualizou esse momento. Não, amiga! Mano, vocês têm que vir juntas, então, o momento. É mesmo. Sarinha, a gente tem que vir juntas! Nossa, traz as duas. Além da Sarinha, você fez mais outras amizades do programa? É, eu... Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Eu sou muito sincera, né? Eu acho que... Amizade é amizade. Amizade é amizade. Vocês dois são amigos. Exato, será? Eu sou bruxa, eu sinto amizade. Mas às vezes eu fico suspeitando. Depois eu tinha gente com medo. No off, no off, no off. Mas sério, sem brincadeira. Assim, a Sarinha... Como eu posso falar? Imagina que você quer muito ser milionário. Sei. Minha vida era essa, porra. Tá aliado. Tô ligado assim. Eu ainda tô tentando. Mas vamos lá. Imagina, você quer muito ser milionário. Aí eu pensei, qual é a única oportunidade de uma menina, de linha do tiro, fez isso, aquilo, mas enfim. Ser milionária, sem corrupção, sem se meter em babado forte e tá de boa. Aí eu pensei, o Big Brother, ok? Aí você entra numa casa com 21 pessoas que querem a mesma coisa. E você não entra porque é sua amiga, sua namorada, sua ficante, seu brother. É porque é guerra. Não é guerra, mas é guerra. É, é. É uma competição, pô. É uma competição. Eu não sei vocês. Eu não sei quem tá fazendo as apostinhas agora, mas eu quando entro numa competição, eu entro pra ganhar. Eu sou muito competitiva. Eu senti muito isso em você, porque o que a gente percebeu nessa edição, que tava tipo assim, todo mundo muito parceiro. Só que você, não, beleza, mas eu quero ganhar, quero jogar. Eu sou super good vibes. Amizade. Mas eu não entrei porque eu não tinha o que fazer. Eu entrei porque eu tava na missão, véi. Pera, mas calma aí. Há muito tempo você tentava entrar no BBB? Lógico. Desde quando? Babada é forte. Veja, foi o seguinte. Eu me acreditei pro BBB umas seis vezes com uma pipoca. Eu não chegava nem na parte de mandar o vídeo, véi. É muito difícil, é babado. E outra coisa, eu ficava de madrugada na Alemanha, acordada, que era a hora que eu tinha mais chance de entrar, porque no Brasil a galera tava dormindo e nunca dava certo. Aí o que foi que eu fiz? Aí quando eu vi a propaganda do Miss Alemanha, que não era procurando a mulher mais bonita, porque eu não sou a mulher mais bonita e tá tudo bem boa, mas a mulher mais inspiradora, eu falei, vou me candidatar, porque se eu chegar no top 30, eu vou ter babado pra contar no Brasil. E aí vai que Boninho me nota. Caralho. Foi uma estratégia. Você se candidatou pra entrar no Big Brother? Eu me candidatei seis vezes. Boninho não... Ninguém me notou. Nenhum estagiário de Boninho me notou. Aí eu falei, então, vou tentar. O que é que eu faço pra ter uma relevância que vai dar babado, vai tentar na mídia pra poder saber que eu existo. Aí eu me candidatei pro Miss Alemanha. E quando eu ganhei o Miss Alemanha, que eu nunca imaginava o que ia acontecer, eu fui convidada pra fazer o Conversa com o Bial. Três palminhas pro Bial! Três. Eu amo o Bial. Você fez o Conversa com o Bial? Fiz o Conversa com o Bial! Você fez o Conversa com o Bial? Aham. Eu também fiz o Conversa com o Bial! Ele é muito querido, né, galera? Demais, cara. Inteligentíssimo. Ele é alto pra caralho. Não é? E ele é fofo, dá vontade de espremer. Dá vontade de espremer. É, muito. Ele parece um algodãozinho macio. E bem assim, e super easy. Super easy. Não é? Nada de essas coisas. Aí eu fiz o Conversa com o Bial, é porque eu agora que saí do Big Brother, eu vim entender que esse negócio de ser influencer, ser pessoa, como é que o nome que eles fazem, pessoa é importante. Pública. Pessoa pública é babado, meu filho. Tem que ter saúde, viu? Mental pra isso. Porra! E eu falando alto, eu falo assim, é complicado. Mas enfim, aí eu fui pro Bial, e o Bial, eu falei, Bial, eu dando entrevista, conversa com o Bial, velho. Aí eu falei, Bial, eu sei que Bruna Maquezine, Neymar, os famosos do Brasil assistem esse programa. Pede pra eles pedirem pra ver se o Big Boss me dava a chance, Bial. Eu pensei que o Bial me deu a chance. Aí o Bial, você tá falando de quê, velho? A entrevista é sobre você ser Miss. Aí eu, não, deixa o Miss. Eu quero ser o Big Brother. Aí ele, como assim, não me entendi lá? Aí eu, sério, porque Bial, a mãe dele foi alemã, ele fala alemão perfeito. E a mãe dele já tinha uma casa, na cidade que eu moro. Não, mas sabe o que é difícil, Ião? O que é difícil? Subir e descer a ladeira pra ir atrás do Jafariz, pegar água, pra tomar banho, pra ir pra escola. Ah, isso aí é difícil pra caralho. Aprender alemão, a gente deserrola. Eu subi muito a ladeira, meu filho. Eu quebrei... Ah, eu subi muito a ladeira. Não, mas calma, sua história tá... Tá toda doida. O que que você tava na Alemanha? Sim, Bial! Você vai falando, peraí, Bial, calma aí, velho. O que que você tava na Alemanha também? Não, favela venceu, velho. Eu te amo, vai tomar. Favela venceu, velho. Esqueça. O que que você tava na Alemanha? O que que você tá fazendo na linha do tiro? Por que você não pergunta o que você tá fazendo na linha do tiro? É verdade, né? Tá entendendo? Você nasceu lá, né? É isso, eu falo todo mundo. A gente não escolhe onde a gente nasce, nem o corpo que a gente nasce, né? Eu podia ter nascido Kim Kardashian. Eu podia ter nascido Rihanna. Mas não, eu nasci na linha do tiro, Domitila Barros e tá tudo certo. Porque agora todo mundo sabe que o nome dela é Domitila Barros. E é só Domitila Barros ou tem mais algum? Não tem, mas já é mais complicado. Domitila Barros de Oliveira Nascimento. A gente fica no Domitila Barros. E aí Oi! Legenda Adriana Zanotto